Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim rapaz, nós tivemos aí mais uma atualização na lojinha neste dia que era pra ser o lançamento da Pharah também, mas eles acabaram adiando pro mês que vem, no dia 23 de julho, onde vai acontecer também o lançamento do nosso querido Takeda. Então a gente vai aproveitar e poder dar uma conferida nos itens da lojinha aqui e conversar sobre a possibilidade de um teaser do Takeda chegar bem antes do previsto, como aconteceu, por exemplo, com o Homelander, vocês se lembram disso daí né, que o Ed Boon publicou lá no seu Twitter, um teaser bem curtinho mesmo do personagem, só pra gente poder ver a aparência dele e tudo mais. Então a gente vai trocar essa ideia firmeza sobre isso, até porque tem games com Latam chegando aí nesse próximo final de semana. Sejam todos muito bem-vindos meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra periodificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o meialua.net e confiram o último vídeo que publicamos aqui no canal referente a possibilidade de um novo Capcom vs SNK chegar aí no futuro. Beleza galera, tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra gente. Então, vamos lá, antes da gente conversar sobre a possibilidade de um teaser do Takeda aí, antes do previsto, né, vamos trocar a tela aqui pra gente poder dar uma passada rapidinho nos itens que foram adicionados na lojinha nessa rotação de hoje. Vamos lá, acessando o conteúdo premium aqui, vamos lá, itens premium. Eles mantiveram, né, a Milena Híbrida Mortal, que é o traje titã da temporada dela, ela estava na semana passada, se eu bem me lembro. E aí, eles voltaram agora com o Sub-Zero do Mortal Kombat 3, aquele traje clássico do personagem com cicatriz e tudo. Na semana passada estava o do Scorpion e tudo, eles acabaram trocando agora pro do Sub-Zero. A gente tem o retorno do traje Yakuza do nosso querido Kenshi e, como vocês podem reparar, ele não tem o símbolo de exclusivo na loja premium. Isso porque a gente consegue esse traje lá no Santuário, pessoal. Se eu bem me lembro, esse traje aqui, ele é da primeira temporada do Mortal Kombat 1, que nós resgatamos faz bastante tempo e tudo mais. Então, assim, é um traje que vocês não precisam gastar o seu suado Dragon Crystal pra poder conseguir, basta farmar as moedas douradas, ir lá no Santuário e ir resgatando as recompensas até esse traje do Kenshi aparecer. Porque é cumulativo, né, então os itens que estão lá na primeira temporada, eles seguem até hoje nos itens que foram adicionados nessa temporada 6, que no caso foi só aquela skin horrorosa lá do Kenshi, né. Então, basta ir resgatando os itens lá com as moedas douradas pra poder conseguir esse traje também. Agora, partindo aqui pro temporário, eles mantiveram esse traje esquisito, zoado, do Kenshi aqui. Mantiveram também, porque eu acho que estava na semana passada, o Omni-Man Announcer, que não vale a pena por 50 conto você colocar uma voz aqui no jogo. Definitivamente é uma perda de dinheiro, na minha humilde opinião. E aí nós temos aqui também a Limei Titan, que eu acho que estava na semana passada também, a gente conversou sobre isso, que eles foram bem espertos, né. Como nós tivemos um novo Titan há pouco tempo, ele veio junto com o Rain, foi o Havik, né, o Titan dessa temporada. Ele veio junto com o Rain que estava na anterior, então eles acabaram colocando o traje da Limei aqui pra compra também. Nós temos aqui algumas Gears, e como a gente sempre diz, cara, não vale a pena pegar, porque a gente consegue ali no Invasões, jogando na KL, até mesmo resgatando esses itens no Santuário. Temos fichas de Fatalities aqui também retornando mais uma vez, que a gente sempre consegue nesses desafios. E, pra poder fechar, eles colocaram novamente, trouxeram mais uma vez, o traje Sindel Deception. Esse traje insano aqui, eu acho que é o secundário dela nesse jogo, se eu bem me lembro. Que está disponível aí pra compra, pra quem não tiver conseguido adquiri-lo. Esse, pelo menos, é um dos que eu já tinha comprado e tal, quando ele apareceu. E eu estou guardando aqui um pouquinho dos Dragon Crystals que eu tenho, pra quem sabe, quando eles trouxerem Taqueda junto com a Pharah, já vem aí o Scorpion de 1995. Aquele Scorpion do filme que eles mostraram pra gente há um bom tempo, e até agora ele não surgiu nessa lojinha. Então, assim, pessoal, basicamente, de itens que nós temos disponíveis na loja pra resgate, é isso. Nenhum tipo de novidade. A gente tinha até conversado sobre a possibilidade de, como eles adiaram a Pharah, eles colocarem alguma coisa nova na lojinha pra gente poder resgatar. Algum traje diferenciado, até mesmo esse traje do Scorpion de 1995 que eu falei com vocês, né, do filme clássico ali. Mas não aconteceu. Pelo jeito, eles vão deixar esse ato grande aí mesmo, sem nenhum tipo de novidade. Esperamos que tenha alguma coisa no meio do caminho, embora eu ache que não vai ter, de fato. Até porque a Batalha Titã já veio, cara. Eu achei bem cedo até, porque eles costumam trazer isso mais pro fim da temporada ali. Vamos aguardar, mas pelo jeito, não teremos mais nada de novidades nesse restinho de temporada, até o dia 23 de julho. Quando lançam o Takeda. Agora, falando sobre a possibilidade, né, de nós termos um teaser aí, antes do previsto do nosso querido Takeda. Assim como aconteceu com o Homelander, que tá aparecendo na tela agora pra vocês. Nós temos a Gamescom Latam nesse fim de semana. A Warner anunciou que estará lá com o Stand e tudo mais. E terão atrações relacionadas a Mortal Kombat e outros jogos. E algumas pessoas até estavam comentando na comunidade sobre eles trazerem realmente alguma prévia do personagem. Pra gente pelo menos ver a aparência como aconteceu com o Homelander. E aí eu fui até dar uma olhadinha aqui, cara, na publicação do Edboom há um bom tempo atrás. E olha só, nós temos aqui, ó. Deixa eu trocar minha tela mais uma vez. Esse tweet do Edboom 1 que ele publicou pra gente, ó. Se eu descer aqui um pouquinho. No dia 26 de abril. Vocês estão ligados aí, né? Que o Homelander chegou pra gente no dia 4 de junho. E essa publicação aqui, ó, com a primeira aparição do personagem in-game, foi publicada pra nós no dia 26 de abril. Ou seja, faltando mais de um mês pro lançamento do personagem. Eles ficaram muito felizes aí com a recepção do Ermac, quando ele foi disponibilizado pra gente na temporada 5 e tudo. E ele aproveitou pra poder dar essa palinha pra gente. Quem sabe, né, até mesmo com o adiamento da Farrah aí, o Edboom acabe postando alguma coisa relacionada ao Takeda. Pra poder tentar dar uma suprida, vamos dizer assim, nessa falta de conteúdo que teremos aí até o dia 23 de julho. Onde serão disponibilizados os dois personagens. Embora eu fico bastante cético com relação a isso, pessoal, eu não descarto a ideia. Porque a gente tem um padrão, né? A gente tem um precedente, que foi no caso do Homelander. Ele mostrou pra gente aquele pequeno teaser ali, né? Esse primeiro vislumbre do personagem in-game. E aí um pouco depois, na CCXP do México, se eu tô lembrado, ele trouxe um sneak peek completo do boneco. Trazendo não só diálogo, mas já mostrando os dois fatalities do personagem. Pra daí lá na frente eles trazerem o trailer de gameplay completo. Então assim, com base nisso, a gente pode pensar que eles farão a mesma coisa com o Takeda. A Farrah não precisa porque ela já foi mostrada, inclusive no próprio Combat Cast ali. E eles estão trabalhando mais na personagem poder deixar ela, digamos, refinada no seu lançamento sem muitos problemas. Vamos ver se isso vai acontecer de fato, né? Mas o Takeda, cara, eu tô muito curioso de poder ver. Então vamos aguardar aí pacientemente e ver se vamos ter algo do personagem antes mesmo do seu trailer de gameplay aparecer bem próximo ali do fim dessa temporada. Agora eu quero muito saber a opinião de você, querido espectador que tá assistindo agora. O que vocês acharam dessa rotação aqui da lojinha? E o que vocês esperam com relação a um teaser do Takeda? Vocês acham que pode acontecer antes como rolou com o Homelander? Ou vocês acham que a gente só vai ter o trailer de gameplay mesmo mais próximo do lançamento do boneco? Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho. Pra não ver a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri